Nossa, truta, se liga galera Meu irmão Olha esse aqui galera Esse aqui sofreu com o tempo, hein mano Salve, salve rapaziada Como é que vocês estão? Vocês vão bem? De boa galera Hoje estamos aonde? Line Up Aqui em Atibaia Mais um evento da Line Up Bugando o rolê Lotou galera Na moral, os caras são embaçados, certo? Vai sair pelo menos aí uns 3 vídeos aqui do rolê Certo? Mas antes da gente mostrar pra vocês Os carros que vieram pra cá Já se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo Porque vai bugar esse vídeo Certo filhão? Muito projeto insano Muito carrinho diferenciado E você não pode perder, certo? Então como meu pai disse Já deixa o like E bora que bora Bora pro vídeo É nóis Galera, vamos começar aqui Aqui foi palhaçada Tapa na cara Tapa na cara Bastante projeto Diferente aí Santanão GLS Naquele padrão que a gente gosta Orbital e chão Né papai Vermelhão Você tá maluco galera Chama né filho Ó galera Golfão Nas Hot Forms Casou né filho Casou Ficou top Ficou top né E a interna ele meteu diferenciado É Tem que fazer projetinho assim Né galera Tem que fazer o projeto pra você Né mano Independente do que os outros falam Aqui galera A gente vai mostrar a parte de fora Primeiro né filho É A parte de fora aqui Que tem bastante carro E depois a gente vai entrando Lá mais pra baixo Lá pra mostrar o restante Certo Ó o golzão Bola As rodinhas do Jetta Do Jetta casou hein Top demais família Aí ó Alturinha Curti hein galera Muito legal mano Top, top, top Golfão né Sport Line Aqui é o MK4 Não, MK5 esse aqui Esse aqui é o MK5 Show de bola Ó o Space Ficou top né Ficou muito legal É Daquia né É Daquia não Essa aqui é Hyundai Ah Hyundai É Todo Black Piano A frente aí ó Muito legal galera Golfão também Tem bastante golfão Hoje aqui no rolê É mesmo Né Bastante projetinho de golfe É O pessoal que tem o golfe Em casa Que é inspiração Como a gente sempre fala Família Vem nesses rolês Que vocês vão tirar Bastante inspiração Bastante inspiração É isso mesmo E aqui ó O Classic galera Nossa E essa cor Roubou a cena hein Esse chutou Tudo hein Difícil de ver hein galera No rolê Nessa montagem E dessa cor né Corsinha GLS hein E ainda com o teto solar Com o teto solar Olha que louco Muito top galera Bonito o carro Bonito mesmo Sensacional Golzinho bola né Vermelhinho Nas rodas do polo Show de bola Aqui o pessoal Abusa Da criatividade Mete as rodinhas aí Top Pra ver Olha o capô Esse capô aqui É cobiçado do GT1 galera É capô bolha E é difícil né É caro quando eu acho É os 16 válvulas Vieram tudo É Getão Naquele padrão Agora aqui galera Na moral Esse voyaginho Eu tava falando pro Gabriel Sensacional hein galera As rodinhas da Porsche Com aquela frente 8.6 Deve ser por aí né De 8.3 Até 8.6 Mais ou menos É difícil ver Voyage Desse ano Com essa cor né É A gente costuma ver Mais branco Branco e preto né É verdade Olha o golfão Cê é louco fi Chama na altura galera Olha isso aqui Para-choque No chão galera Que carro hein mano Zero 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 Demais Muito zero mano Muito bonito Curti Essa Verona Super Surf Aí ó Show de bola Agora aqui também É projeto exclusivo Hein galera E aí Tiagão Tem mais uma aqui hein mano Parceiro nosso Tem uma E 30 O Egon Galera Olha que louco Com as rodas da Benta né É isso É É isso mesmo Diferenciado hein Agora na moral galera Olha esse aqui ó Esse GTS A gente filmou aonde ele Lá no Low Park Low Park né Ele tava com a Orbital E na moral Ele roda nessa altura galera Nessa altura mesmo É Cor e cacete E marcha fi E é turbão hein mano Será que o cara é doido Olha isso aqui Isso é louco Turbão Não dá nem para acreditar né Não dá nem para acreditar mano E roda liso hein Roda liso fi Né Muito legal Golzão aí Vamos ver se a gente consegue Achar o dono aí Para trazer para o canal A história né Vai ser interessante né Vai ser interessante mesmo É Entender aí qual que é Intuito dele Do projeto O que que ele fez Para andar nessa altura É Muito louco né É da hora Aqui também é raridade hein galera Golzão Atlanta Meu Deus do céu hein Difícil de ver no rolê E aqui você encontra né Pessoal aí ó Tudo descansando aí Montou a tendinha Esse Esse é o É o esquema do rolê né filho É isso aí família Fica de boa Fica de boa Com o pessoal que você conhece Ver os carros Já era Tira uma onda né E aqui galera Getão Aqui o cara quebrou o padrão mano Na moral É Com certeza é envelopado E ficou show de bola Tem que ser diferenciado né galera Muito louco mano Olha o corcinha chegando Chama filho Golzão aí G3 Aqui também Envelopadão Da hora Diferentas Eles projetinho que Tem que fazer pra você É isso aí família Né não O bagulho tem que ser do seu gosto O projeto pra você mano Você não vai fazer Pra outras pessoas É isso mesmo Tem que fazer o que você gosta galera Não vai pela ideia dos outros Pega como inspiração Algum projeto aí Você tem um Corsa Classic Pega como inspiração E vai pra cima Olha o golzão também Top Aqui é difícil de ver no rolê hein Montando hein Você é doido Olha o golzão G5 também galera Vermelhão Vermelhão Agora aqui também é difícil ver no rolê hein Mãozão filho Você é louco Isso aqui é Mano eu sempre falo A interna desses carros É igual o sofá de casa de vovó Mano é confortável demais Demais E aqui Aqui é sonho hein galera Aqui é sonho hein mano Você tá doido Que top mano Colinho vermelhinho Difícil de ver também mano Que da hora É galera Bastante projetinho diferenciado Line up é isso Toda vez que a gente vem A gente grava pelo menos uns 3 a 4 vídeos aí pra vocês Porque é bastante carro Um diferente do outro Bastante história né Que isso que eu acho que é o mais da hora E é bom que vocês estão montando o projeto de vocês Vocês tem uma ideia Tem um norte do que montar no seu carro Né não Então bora lá pra cima agora Tem mais carros pra lá Vou trazer pra vocês Vem com a gente Bora E tome nem mais Corsa hein galera Golzão aí ó Chama no talento Vectrão difícil de ver no rolê galera E aqui nesses rolê você vê Tem uns 3 aqui né É tem uns 3 isso mesmo É Muito da hora Agora olha o Space aqui galera Space zona vem como Você é louco Naquele grau Ó o parceiro aqui ó Da 1451 A gente tava lá no evento deles lá Travaram o rolê Já estão preparados pro próximo? Primeiro a gente tá ansioso de vocês Amém E aí Júlio Já estamos daqui de final Dia 7 do 5 Vamos travar tudo E vamos que vamos né mano Espera nós lá que não vai chegar daqui Da hora aqui é família Sempre tá no rolê com a gente Cê é louco Vocês são monstros mano Bora pra cima Demorou Vamos tomar um negócio Eu sempre paro Mas nunca para né Mas dessa vez Dessa vez eu prometo E aqui galera Aqui ó Tem vídeo no canal Eu sempre falo Tá sempre nos rolê mano Tá sempre nos rolê Não tem jeito Isso que hoje aí só veio ela Porque vem ele e o irmão dele E o irmão dele É verdade E baixou mais hein filho Cidado E aqui ó Aqui não preciso nem falar né mano Essa é palhaçada GLS Nas balinas Casamento perfeito Falei pro Júnior Já soldar As rodas mano Solda essas rodas Que casamento perfeito Né mano Olha ó Polão Cê tá doido Chama difícil de ver Polão nessa cor hein galera Né Vermelho Vermelho E o estilo Euro Que louco mano Muito top Muito top Bora que vamos né Getão Olha o Getão Fou legal hein Nas rodas da Lange Que bom Que bonita hein Vem que ela sobe limpa aí Nossa Olha o golzão galera Nas pimentas Que chique Frente alta Golzinho aí nas Bananinhas Casamento perfeito também galera Zero demais hein Cê tá doido Doit Tchau Tchau, tchau. 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 Se liga no jetão, galera. Isso é louco. Combinação perfeita. Center cap azul. Que top, né? Olha o Celtinha. Aquele projetinho simples, singelo e que chama atenção, galera. Não precisa de muito, né? Isso é louco. Agora aqui tá no sabugo, hein? Olha que cena. Top demais, galera. Top, top. Voyageão. Custom cars. Aqui é difícil de ver no rolê. Não vê mesmo. Peugeotão montado baixo, galera. Muito difícil de a gente ver no rolê. E tem, ó. Com a roda das Mercedes. Ficou chique demais, mano. Agora o polinho nessa cor. Meu Deus do céu, hein? Que cor, hein, galera? Bonito carro, hein, irmão? Parabéns, hein, mano? Da hora mesmo. Cê é louco. Olha essa cor, galera. Será que é zero? Bonito, mano. Top demais. Top, top, top. Golzão aí, ó. G3. Último dono. MK3zão. Golzinho aqui também, galera. Difícil de ver nessa cor, né? Verdinho. Nossa, pimenta. Casamento, né? Escortizão. Agora aqui é zero com força, hein? Cê tá maluco. Galera, ó. Se liga nesse polo que a gente vai mostrar pra vocês. Esse aqui já é sensacional. Nas Manhattan, né? E no Sabugo, né, filho? Que olha a altura. Sem ter cap azul, acho que é o charmezinho nessas rodas, galera. Agora esse... Arrumando. Rodinha da Space, né? É, rodinha da Space. Muito. Aqui eu não preciso nem falar, né, galera? Aqui é a Quantos do Zão. Sempre faço isso pra vocês. Sempre tá no rolê e é fixa, tá? Anda assim no Sabugo mesmo. E há mais de 18 anos. E há mais de 18 anos. Tem que frisar isso. Vectrão. Difícil. Pessoal do clube do Astra aí, ó. Olha que louco. Muito chique, hein, galera? Olha que cena. Top demais. Top, top, top. E aqui, hein, galera? E aqui, filho? Você é louco aí, mano? Isso que me disseram que é fixa, hein? Nossa Senhora. Se for mesmo, galera, na moral, aqui é de expor, hein? E pra tá, assim, zerado do jeito que tá, mano, o cara tem um dom, hein, mano? Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, hein? Aqui tem que ter o toque, hein? Aqui tem que ter o toque pra andar nessa altura. E tá zero, hein? Para-choque. Tudo zerado, hein, galera? Nossa Senhora. Bonito. Demais, hein? Aqui também, no sabugo do sabugo. Sabugo. Mano, o HB20 eu acho a coisa mais linda montado, galera. Porque é difícil de ver, né? Esses carros mais novos, assim. O HB20 é carro popular, né? Vamos dizer assim. E montadinho fica a coisa mais linda, né? É sensacional. E é como o meu pai disse. Você não vê muitos montados. É. E quando você vê, mano... Pra mim, eu acho que... A Hyundai acertou nesse modelo de HB20. Agora, os mais modernos agora... É, eu também não curto muito. Não curto não, hein, mano? Na verdade, eu nunca vi nenhum deles montado, né? Às vezes, se você vê nem montado, pode... Pode ser que dê outra cara, né? Bolzão aí, ó. Corse. Gol G5, galera. Golfão. Olha aquele... Sabux. Aqui, ó, rapaziada aí. Deu um belzinho aí, rapaziada? Tem que dar, né? Aquele... Aquela... Anda muito baixo? O tanque, pega o tanque lá, vamos ver. Será que anda abaixo, galera? Sempre dá aqueles BOzinho, né? De lei, golzinho, um rally amarelo. Difícil de ver no rolê, né, filho? O pior é que quando ele chegou, a gente falou dele. Falou, mano, esse tá no sabuco, que sensacional. Nossa, truta! Não é doido! Se liga, galera. Meu irmão! Olha esse aqui, galera. Esse aqui sofreu com o tempo, hein, mano? Caraca, velho! Aí é a disposição, irmão. A moral, pra andar não, sabuco. Gente, você anda... Não é pra qualquer um, não, né? Foi triste. É. Mas faz parte, né, mano? Isso aí é amar os carros e... Acontece, mano. Espero que dê certo aí pra vocês. Qualquer coisa, tamo junto, tá? Saverinho aí, galera. Caraca, essa cor é top, hein? É top demais, hein, mano? Não funciona. Agora o CrossFox aqui, ó. Roubou a cena, hein? Rodinha da Volvo. Meu Deus do céu, hein? E o Beetle. Isso é louco. Olha esse Beetle, mano. Nossa Senhora. Olha isso aqui. Olha essa Volvo. Meu Deus do céu. Volvona aqui também, galera. Vermelha, duas portas. Isso aqui é raro demais, viu? Que carro. Que carro. Que carro. Que carro. Que carro. Que carro.